A semana começou assim para os moradores do complexo da Maré, na zona norte da... É que a saudade bate, lágrimas caem O BS chorou com saudade do pai A Maré tá de luto pelo nosso irmão Um relíquia do crime da nossa vacção Antes de amanhecer, toque de operação Até me limonou, mas foi a luz alemão Formamos a nossa linha, tem que monitorar Pois a ordem do mano era pra nó recuar Numa fatalidade, olha o que aconteceu Recebemos a notícia que o amigo morreu Entristeceu o bonde e perder nosso irmão As casinhas chorou com Paulo Baia no chão É que a saudade bate, lágrimas caem O BS chorou com saudade do pai A Maré tá de luto pelo nosso irmão Um relíquia do crime da nossa facção É que a saudade bate, lágrimas caem O BS chorou com saudade do pai A Maré tá de luto pelo nosso irmão Um relíquia do crime da nossa facção É que a saudade bate, lágrimas caem O BS chorou com saudade do pai A Maré tá de luto pelo nosso irmão Um relíquia do crime da nossa facção É que a saudade bate, lágrimas caem O BS chorou com saudade do pai A Maré tá de luto pelo nosso irmão Um relíquia do crime da nossa facção Um relíquia do crime da nossa facção Um relíquia do crime da nossa facção Obrigado.